Um reforço de peso para o patrulhamento marítimo da costa brasileira. Foi entregue hoje o segundo submarino da classe Riachuelo, o Humaitá, produzido por uma parceria com a França e que gerou mais de 60 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. Produzida na França sobre medida para o Brasil, a nova embarcação da marinha é o submarino híbrido Humaitá, entregue hoje em uma cerimônia no Rio de Janeiro. O submersível é movido a diesel e também a energia elétrica e tem autonomia para até 80 dias em alto mar e 5 dias submerso. A condução competente do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, é digna de um reconhecimento especial, pois suas entregas não apenas ampliam e fortalecem o nosso poder naval, mas também porque elevam a projeção do Brasil como um ator cada vez mais relevante no cenário internacional. A construção do submarino faz parte de um contrato assinado em 2008, no segundo mandato do presidente Lula, e que tem como objetivo modernizar a frota marítima do país. O primeiro submarino desta classe a ser entregue foi o Riachuelo, que está em operação desde 2022. Outras duas embarcações com o mesmo tipo de tecnologia ainda devem ser entregues. Em uma quinta, movida à energia nuclear e sem a parceria com os franceses, deve ser integrada às forças brasileiras em 2031. Ao longo deste ano, desenvolvemos competências estratégicas que serão fundamentais para a aplicação na construção do submarino com produção nuclear e também na manutenção de todos os submarinos. Com 72 metros de comprimento e velocidade média de 37 quilômetros por hora, a construção dos submarinos contratados gera 60 mil empregos e conta com 400 empresas integradas ao projeto. É fundamental para a área de emprego e renda, é fundamental para a área de ciência e tecnologia, é fundamental para a área de segurança. A gente avalia pouco que esse país tem 8 mil quilômetros de costa. A nossa frota é pequena em relação ao tamanho, à grandeza e às perspectivas do país. De maneira que hoje é um dia importantíssimo para o Brasil, para a Marinha, para o estado do Rio, para todos que contribuíram para fazer essa grande obra. Segundo a Marinha, o Maitá será usado para defender a região da chamada Amazônia Azul, apelido dado à região costeira do país, que conta com mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados de espaço marítimo que podem ser explorados economicamente apenas pelo Brasil.